Vale cinturão, categoria peso leve 70 quilos, vamos para o combate! Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, toquem as luvas, as senhoras correm. Cainan Bahia Khrushchevski, desafiando o atual campeão John Snake, dois lutadores nordestinos. John Snake é o atual campeão, entrou com o Peixeira e tudo, corner verde para John Snake, corner amarelo para Cainan Bahia Khrushchevski está valendo 5 rounds de 5 minutos ou até durar o estoque. Você vem com a minha narração, Guilherme Maga e os comentários do Kemuel Otoni. Cainan já está ali buscando o centro do octógono, tentou um jab, John Snake está movimentando um pouquinho mais. Dá para ver que os golpes estão entrando para nocautear mesmo. Olha, a chance de vir um nocaute nesse duelo é gigantesca, ó. Já veio para baixo o fim, tomos que o aqueta John Snake levou para o chão. Bela finta dele. É, tem que ver o pescoço. Conseguiu sair o John Snake. Cainan vai tentando pegar o pescoço ali, mas está muito complicado. A galera faz muito barulho, tanto a torcida do Cainan, quanto a torcida do John Snake. O clima é de decisão, é de disputa de cinturão aqui na Arena Jungle em São Paulo. Está por cima ali o John Snake e o Cainan vai tentando sair. Vai usar ali a grade para se apoiar. Fez ali o upa, mas o John Snake já bota ele para o chão novamente. Boa queda do John Snake. Boa queda do John Snake. Presidente vai ali e desmaio, mais uma disputa de cinturão. Incrível, incrível. O John Snake realmente está atacando, dando queda. Realmente lutando muito bem o John Snake nesse momento. Vem para cima o John Snake, ele quer continuar com o cinturão. É o dono do cinturão, categoria peso leve, 70 quilos. Cainan quer tomar o cinturão dele. Vamos ver quem vai elevar a melhor. O John Snake vai soltando golpes ali na costela do Cainan. A torcida está indo à loucura. Está ensurdecedor. A torcida é incrível. Realmente um clima sensacional. Ali em cima é bom para o John, né? Trabalhando o Gráudio em pau. E o Cainan ali por baixo. Aquela grade ali que incomoda um pouco, né? Para subir. E o John vem trabalhando o Gráudio em pau em cima do Cainan. E olha, já está escorrendo uma groselha ali. Parece que abriu o supercílio o John Snake, hein? É, eu acho que o Cainan bateu uma cotovelada de cima para baixo ali que abriu o supercílio do John. Vem para cima o John Snake. Mesmo por cima o Cainan estava por baixo e conseguiu atingir o atual campeão. É, isso vai somando ponto para ele, né? Somos pontos que é importante, né? Já passamos da metade desse primeiro round. Agora vai ficar um pouco mais escorregadio por causa do sangue, né? Para controlar a posição. Mas o John vem trabalhando ali o Gráudio em pau por cima e o Cainan tentando subir. Vai tentando subir, vai tentando sair dali o Cainan. O John Snake não dá um segundo de paz para ele. O John foi para as costas e pegou o Mataleão. Pode finalizar. Vai terminar a luta. John Snake vai buscando o Mataleão. Vai tentando encaixar. Vai terminar. Vai terminar. John Snake. Cainan tenta virar de frente. Cainan, guerreiro, vai tentando sair dali. Cainan virou de frente. Um minuto e quarenta, um minuto e quarenta. A galera faz barulho, barulho. Isso, Deus, seu dono aqui em São Paulo. John Snake não quer deixar a oportunidade acabar. Está reclamando ali o Cainan de um golpe. Ali na nuca, um golpe ilegal. É, batendo na nuca umas duas, três vezes. Então é advertido o John Snake. 1,17 para terminar. Olha o John Snake como está, hein? Vem para cima o John Snake. 1,17 para terminar. Pessoal ali quer a luta. Galera quer a luta. O Cainan está respirando ali porque sofreu um golpe ilegal. Foi advertido o John Snake. Vamos voltar para a luta, quarenta e nove segundos. Mas o John está, sentiu o cheiro, né? Sentiu o cheiro de nocaute e está vindo ali para cima. Que luta faz John Snake. Cainan volta ali em pé, volta para a posição de trocação. O John Snake de novo quer levar a luta para o chão. Cainan não quer saber. O John Snake já bota para o chão de novo. Já bota para o chão de novo. Mais um ponto para o John Snake, né? Outra queda. Está ganhando esse round. Conseguiu ficar por cima. O John Snake esteve muito perto de terminar com a luta. E ainda teve aquela chance do Mata Leão ainda, né? Teve a chance no Mata Leão. Não conseguiu finalizar. Sobrevive Cainan. Bahia, o Cainan, Khrushchevski. Vamos ver como o Cainan volta para o segundo round. O John Snake deu um gás gigantesco nesse primeiro round. Será que vai manter no segundo? Vamos ver. Vai terminar no primeiro round de luta. Consegue se levantar ali o Cainan. São as emoções do Jungle Fight. Vale cinturão categoria. Até setenta quilos a categoria. Peso leve. Soltou o chute ali o John Snake. Sangrando bastante ali o John Snake acabou abrindo. Parece que não é nem o supercílio. Parece que foi a testa dele, hein? Uma cotovelada ali do Cainan. Quando ele estava por baixo. Mundoendo para cima do John Snake. Termina o primeiro round. Termina o primeiro round de luta. E que luta entre Cainan, Bahia, Khrushchevski e John Snake. É, esse primeiro round do John. O John conseguiu boas quedas. Trabalhou por cima. Tentou uma finalização ali no batalhão também. Então, primeiro round do John. Agora o Cainan tem que botar no segundo round. Buscar, né? Buscar essa diferença aí. Agora o John Snake vai recebendo atendimento para tentar estancar ali aquele sangramento. O Cainan respira. Recebe as instruções do seu corner. Olha como esteve muito perto de finalizar o John Snake, mas perto demais. Olha, estava muito bem encaixado. Impressionante como ele não conseguiu essa finalização. Como o Cainan saiu dali. É, o Cainan foi guerreiro de aguentar aquela briggs ali. Depois virou o pescoço para dentro. Agora é isso. Segundo round. O John está ali, parece que está no gás mesmo. Está bem recuperado. Vamos para o segundo round. Mais cinco minutos de um grande duelo para você ao vivo. Valendo o cinturão. John Snake. Cainan Bahia Khrushchevski. Está valendo para você que é fã de MMA. Segundo round de luta. Cainan já entra com o golpe nele na linha de cintura. Vamos ver se o Cainan consegue trabalhar mais nesse segundo round. O John Snake vem para cima. Soltou o chute frontal ali o Cainan. Passou no vazio. Veio no swingão o John Snake. Também passa no vazio. Os dois vão se estudando no comecinho desse segundo round. Na opinião do Kemuel Otonio, o John Snake levou a melhora no primeiro. Como vale cinturão, são cinco rounds. John Snake veio no single leg. Já tenta a queda. O Cainan não quer saber de voltar para o chão, não. O John Snake quer levar a luta para o chão. É, o John Snake tenta o que ele fez no primeiro round, né? Que é dar o Cainan e ficar por cima batendo, né? O John Snake vai tentando repetir a fórmula de sucesso do primeiro round. O Cainan não quer saber disso, não. Quase foi finalizado. É, agora uma boa inversão ali para o Cainan. Caiu por cima do John. Fez uma transição, outra cotovelada. E agora o Cainan pode trabalhar no ground and pound, hein? É uma posição ruim para o John Snake. O John já está machucado ali, né? Ele batendo cotovelada ali. Pode abrir mais, né? Volta a sangrar bastante o John Snake. Bom momento para o Cainan. Precisa aproveitar. Precisa cravar aí a vitória neste round. Olha o braço, olha o braço. O John Snake vai tentando pegar o braço. Tentou uma saída de braço. Mas o Cainan foi esperto, tirou o braço rápido. Você que fala um bom inglês sabe que Snake é cobra. É. Ele faz como uma cobra ali. Vai tentando amarrar o seu adversário. Cainan continua ali por cima. Agora tem que tentar trabalhar um pouquinho do ground and pound para somar pontos. E o John tem que tentar apontar o pé na virilha e tentar subir, né? Análise para você do Camoel Otonio. Camoel que é o campeão da categoria 77. Categoria 77 do Jungle Fight. Essa categoria aqui é 70 quilos. Cinturão é do John Snake. O Cainan vai tentando tomar o cinturão dele. Vem para cima o Cainan. John Snake sofrendo. Bom momento do Cainan. Bom momento do Cainan na luta. Já passamos dos dois primeiros minutos desde o segundo round. Lembrando que como vale o cinturão são cinco rounds. Cinco rounds. Mas eu estou duvidando, eu estou duvidando que essa luta chega no quinto round. Os dois são dando muita energia nesses dois rounds. Vamos ver a recuperação deles no intervalo, né? Se consegue manter mesmo esse ímpeto nos cinco rounds. A galera faz muito barulho aqui em São Paulo. Completamente lotada. É o maior evento de mim e a da América Latina. É o último evento desse ano de 2022, 2023, hein? Prepare aí porque vem grandes eventos em 2023. Estamos trabalhando forte já, está falando 2023. Estou aqui com o subsecretário, chefe de gabinete aqui do secretário de esporte. E aí, Ricardo? Esse evento está show. É mais um evento de Jungle Fight de sucesso. Parabéns por esse cartel maravilhoso e só lutas muito competitivas. São Paulo, a cidade do esporte e da luta. É isso aí, esse é o Ricardo Cassioli, nosso chefe de gabinete do secretário de esporte, da Secretaria de Esporte de São Paulo. É, mais um grande evento que a cidade de São Paulo recebe. O Jungle Fight 113. 1 minuto e 35 para terminar o segundo round entre o Cainan e o John. É, o Cainan continua por cima ali trabalhando no Grodden Pau. Vai somando pontos importantes para esse round, que o primeiro foi do John. Se ele ficar até o final aí, possa ser do Cainan. Trabalhando ótimas cotoveladas aí. Vamos entrando no último minuto do segundo round. Cainan vai levando esse round, hein? Cainan vai levando esse round, vai empatando a luta. John Snake vai sofrendo. Vai sofrendo o John Snake. Bom momento do Cainan na luta. É, o Cainan vem insistindo bastante nessas cotoveladas. Já disse que está sangrando. Vai somando muito ponto importante. E o John tem que tentar pôr o pé na cintura, empurrar. Ficar aí por baixo para ele estar sendo ruim esse round. Parece que deu um gás gigantesco o John Snake no primeiro, né? E aí não quis saber de dosar, não. Falei, que dosar o quê? Foi com tudo no primeiro round. E nesse segundo o Cainan está melhor. Eles voltam para a posição de trocação. Está sangrando bastante o John Snake. É, o Cainan conseguiu conectar boas cotoveladas no Grodden Pau. Cotovelada rodada ali do John Snake. Termina. Esse round, segundo round. O Cainan levou a melhor nesse? É, o Cainan levou a melhor esse. Um a um. John ganhou o primeiro. Ele ganhou o segundo. Vamos ver o terceiro agora. Luta empatada, na opinião do nosso Kemuel Ottoni. Sensacional. Batemos os 93 mil inscritos, hein? Acabamos de bater os 93 mil inscritos. Muito obrigado você que se inscreveu no canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Vamos buscar os 100 mil até o final do ano, hein, Valide? E estamos colocando os vídeos novos todos os dias. Isso é realmente para a gente explodir. Vamos chegar a um milhão. Podem anotar. Em quatro meses, nós saímos de 8 mil para 93 mil. E mês passado, tivemos 10.700.000 vídeos visualizados. Isso é incrível. Obrigado a todos. E se inscrevam, porque isso é muito importante para a Selva. Valeu? Bora, galera. Clica no botãozinho vermelho e aí se inscreve. Mais de 1.200 likes. Mais de 93 mil inscritos. Mais de 3 mil simultâneos. Aparelhos simultâneos acompanhando essa luta somente no YouTube. Fora a galera que está vendo na TV. É um sucesso. É um Jungle Fight. Todo mundo vendo o Jungle Fight na noite de hoje. Então vamos lá. Vamos para o terceiro round de luta. Curte o vídeo aí. Deixe o seu like e se inscreva. Terceiro round entre Kainan e John Snake. Está valendo para você, que é fã de MMA. Ao viva, ao viva, ao viva, ao viva. O Kainan tem os detalhes da cor amarela nas suas luvas. O John Snake, detalhes da cor verde nas suas luvas. Esse round pode ser decisivo. Luta empatada na opinião do nosso comentário. Estou aqui, amor, ou Tony. Vamos ver quem leva a melhora nesse terceiro round. Vai para cima o John Snake. Vai buscando a queda. O Kainan abre o compasso. O John vai tentando levar a luta para o chão. Caiu de joelho ali. O Kainan já se levanta, responde. Cotovelada rodada ali do John Snake. Uma boa mão do Kainan ali nos uppercut. O John Snake tenta agarrar. Mas o John já vai cansando um pouco nesse jogo de agarrar. É uma luta perigosa nesse momento para o John Snake. Por quê, Kemuel? É uma luta de cinco rounds. Mas o John Snake claramente não veio para lutar cinco rounds. Ele veio para terminar logo no primeiro round. E vão passando os rounds. Ele vai cansando. E o Kainan parece mais inteiro. Vamos ver. Vamos ver. O terceiro round rolando. O John Snake vem para cima. É muito perigoso. Vem buscando a finalização. Ele não se entrega. Não é à toa que é o atual campeão. Os dois estão tentando chave de pé ali. Tornozelo, calcanhar, botinha. É o atual campeão John Snake contra o desafiante. Kainan, Bahia, Kurshevis, que é a lutaça para você que acompanha a nossa transmissão. O Douglas coloca para cima porque ali ia ficar muito travada a luta. Então, coloca eles para cima e volta a luta de pé do começo. Eles vão voltar para a posição de trocação. Cansado o John Snake. Esgotado. Mas ele é guerreiro. Ele está na selva do Jungle Fight. Não é à toa que tem o cinturão. Pisão frontal ali do Kainan. Kainan também já vai batendo o cansaço. Terceiro round de luta. Você curtindo ao vivo. Solta a joelhar do Kainan. Boa mão do Kainan. Mais um bom golpe do Kainan. Caiu ali o John Snake. Chamou para a guarda. Caiu na meia guarda ali o Kainan. E pode trabalhar bem agora. O John está chamando para a guarda quando ele sente as suas mãos do Kainan. Está chamando um pouquinho na experiência. Parecido um pouquinho o Charles do Broncos. Quando se sentiu uma mão, ele puxa para a guarda. Respira um pouco. E é isso. Mas ainda assim o Kainan vai somando os pontos para ele. Em cima, batendo. Terceiro round. Tem o quarto. Tem o quinto. Tem muita luta ainda. Claro, se alguém conquistar um nocaute à finalização, a luta termina antes. É o que vai buscando ali o Kainan. É o que vai buscando o John Snake. Dois guerreiros na selva. O Kainan está trabalhando bem essas cotoveladas por cima. Aí a câmera posicionada em cima. Um show de imagens. São várias câmeras posicionadas. Aqui na Arena Jungle é um show de transmissão. Transmissão em alta qualidade, alta definição para você que acompanha a gente por todo mundo. Bem para cima o Kainan. John Snake parece esgotado. Vai tentando tirar um coelho da cartola ali. Por baixo. Vai tentando um momento para quem sabe buscar uma finalização contra o Kainan. O Kainan cresce no duelo. É, o Kainan vem somando pontos positivos. Está ali por cima. Tentando trabalhar cotovelada. O John tem que tentar sair dali. Poltar um pé no quadril. Fugir. Tentar fazer alguma coisa. Um minuto para terminar o terceiro round. O árbitro Douglas Aires acompanha de perto. Vamos ver se vai mandar os dois se levantarem. Vai botando pressão o Kainan. É, o Kainan tenta fazer a postura para tentar trabalhar cotovelo, socos. Impressionante. Grande luta para você que se liga com a gente ao vivo. São as emoções do Jungle Fight Vale Cinturão. É a selva. E na selva você sabe. O bicho pega, né? O bicho pega. Ao vivo aqui de São Paulo. Vale Cinturão, categoria 70 quilos. Kainan Khrushchevski contra John Snake. Vai terminar o terceiro round. O Kainan tentando trabalhar esses cotovelos por cima. Fim de terceiro round de luta. Temos o quarto. Temos o quinto. Kemuel Otoni, na sua opinião, quem levou o terceiro round? O Kainan levou esse terceiro round de novo. Foi parecido com o segundo, o primeiro do John, o segundo do Kainan. Esse terceiro também veio do Kainan de novo. Conseguiu travar um pouco por cima, trabalhar os cotovelos. O John tem que tentar dar uma reagida nesse quarto round que depois fica difícil para ele. Então virou a luta o Kainan, na opinião do nosso Kemuel Otoni. Claramente o John Snake veio para acabar com a luta no primeiro round, não conseguiu. Ele teve muito perto disso. Teve, teve perto aquele matalhão ali. O Kainan foi raçudo também, saiu. Depois, até agora, está virando a luta. Impressionante! Valendo o cinturão, as emoções para você do Jungle Fight ao vivo. Vamos ver quem vai ficar com o cinturão. Vamos para o quarto round. Você com a minha narração, Guilherme Magga. Os comentários do Kemuel Otoni e todo o nosso time dando show de transmissão. Vamos para o penúltimo round de luta. Está valendo para você que é fã de MMA. Quarto round de luta entre Kainan, Khrushchevski e John Snake. Ele parou para cortar ali a fita. A fita do Kainan saiu ali da luva. É perigoso, né? Catar no olho. Prender o dedo. Então. A tesoura entre a ação. E nós vamos para o quarto round. Lembrando para você que daqui a pouquinho tem mais uma disputa de cinturão. Tem o Inem colorado contra Bruno Guerra, hein? Na sequência, mais um cinturão em jogo. Kainan Khrushchevski tem o corner amarelo. O corner verde para John Snake. Façam suas apostas. Quem você acha que vai levar a melhor? Manda para a gente aí nos comentários. Kainan Khrushchevski. Ao vivo direto de São Paulo. As emoções para você do Jungle Fight. Solta o golpe ali. O John Snake vem na resposta do Kainan. É, o John está tentando pegar com essa mão por cima da mão do Kainan, né? Kainan andando um pouquinho mais para frente. E o John tentando jogar uma mão por cima ali. Solta o braço ali o Kainan. John Snake vintou, veio para o single leg. Quedou, mas caiu por cima do Kainan. O Kainan conseguiu inverter no meio da queda ali, né? Grande luta do Kainan, hein? Enfrentando o campeão John Snake, que não é campeão à toa. Menos de três minutos e meio para terminar esse penúltimo round. Rapaz, eu estou cansado sentado aqui, o Kimuel. Eu estou cansado. Imagina eles que já vão completando 20 minutos de luta. É, ali é aquele momento ali, é só o coração, né? Trabalha muito o mental. Mas é isso. Se propôs a fazer isso, vai até o final até agora, né? Tem que ser assim. É a selva. Sol, os melhores sobrevivem. Continua sangrando bastante o John Snake. Entra um round e o outro. O pessoal atende, estanca o sangramento. Mas aí o Kainan vai batendo, vai castigando. Abre de novo, não tem jeito. O John está tentando uns bons ataques por baixo também, né? Só que o Kainan está esperto em todos. Então ele está sempre saindo e acaba numa posição melhor. Chegamos à metade do quarto round. Está na meia guarda ali o Kainan. O John Snake está por baixo. Não consegue explodir para sair. O que o John vai tentando é tentar, quem sabe, pegar o braço, uma posição de finalização ali. Mesmo estando por baixo, é muito perigoso. No jiu-jitsu, o John Snake. O árbitro do Douglas Ares vai botar os dois ali. Para cima. Get up. São os guerreiros na selva no Jungle Fight. Menos de dois minutos para terminar o penúltimo round. Bom jab do Kainan. Entrou ali no upper. Bonito, o John. O John está querendo pegar essa mão por cima. E olha, o John Fim está de novo e vem ali para tentar a queda. Mais uma vez no single leg, mas o Kainan já está esperto ali. Está defendendo bem, cruzando ali as mãos atrás do tríceps dele. É, mas é chumbo trocado. Agora o John conseguiu um bom cruzado no Kainan. Conseguiu um bom cruzado com a mão da frente. E ligou o tempo. A trocação é franca. E ligou o tempo. Um minuto para terminar o penúltimo round. A trocação é franca. Entre Kainan, Khrushchevski vai e John Snake. Vem para cima John Snake. A trocação é franca. Dois guerreiros. Dois gigantes se enfrentando em busca do cinturão. Sensacional. Não tem mais guarda. Não tem mais proteção. Então é ataque total. Agora o Kainan tenta pegar uma guilhotina. Parece que está encaixado. O John está tentando sair. Bateu, bateu. Bateu o John Snake. Kainan conseguiu o gol. Uma finalização sensacional. Temos um novo campeão do jungle fight. Ele é Kainan, Bahia, Khrushchevski vence no penúltimo round. Vale ressaltar aqui que o coração do John Snake também fez uma lutaça também. Vendeu caro esse cinturão. Desse jeito. É só na selva, é só no jungle fight. Pode comemorar, Kainan. Você é o novo campeão do jungle fight. E agora o abraço dos dois lutadores. O respeito. A provocação fica para o pré, fica para antes, fica para durante. Depois são dois profissionais se enfrentando. E o Kainan levou a melhor. Venceu. Vai receber o cinturão. Que luta. Que entrega. E ó. Veio aí mais uma disputa por cinturão. Você acha que acabou? Não. Tem mais uma. Tem mais um cinturão em jogo. Tem o William Colorado contra Bruno Guerra na sequência. John Snake agradece a sua torcida. Agradece a galera. E nós vamos com o anúncio oficial do novo campeão. Uma lutaça. Todos os dois estão de parabéns. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. O árbitro Douglas Aires interrompe a luta. Aos quatro minutos e vinte e um segundos do quarto round. Sendo assim, vitória por finalização em guilhotina. E o novo campeão da categoria. A Cainan Bahia Cruzevski. Comemora, Cainan. Você é o novo campeão da categoria 70 quilos. E vai batendo um papo com o Sandribas. Muito bem, senhoras e senhores. Estou aqui com o novo campeão leve do maior evento de MMA da América Latina. Que guerra foi essa, Cainan? Porque é Bahia. Porque é Bahia. Murro na cabeça, rapaz. Ela não sabe. Eu falei. Eu ensaiei essa entrevista o tempo inteiro. Falei com o meu mestre. Falei com o meu mestre. John, muito obrigado pela luta. A gente já treinou junto. O que eu falei foi para promover a luta. Você falava que era nordestino retado. E eu ensaiei isso aqui para falar hoje. Nordestino retado sou eu. Que eu mato a cobre e mostro o pau. Entendeu? Eu queria agradecer aqui o Valide. Queria agradecer o Jorge Ato pela oportunidade. Valide desde quando eu pedi a ele a oportunidade de lutar o Django novamente. Falei para ele que eu ia travar a guerra e que não ia deixar na mão dos juízes. E está aqui a prova disso. E quem me fez foi esse cara aqui. Eu sou grato. Há quase dois anos atrás eu ia parar a carreira. Desacreditado. E esse cara aqui me tirou do fundo do poço. Me levantou e hoje me tornou o campeão. O maior campeão da América Latina. Mestre Vinícius Reviravolta. Quem não conhece está sem internet. Esse é o homem. Entendeu? Lucas Almeida. Grande campeão do UFC. Vai estar lutando agora em fevereiro também. Ajudando o camp. Meu amigo e irmão Kaique. Meu patrocinador. O Odio Muscle. Que oxe. Não podia faltar. Luidão. E galera. Vou falar uma coisa. Ao Lucas também. Queria falar uma coisa que... Hoje meu jiu-jitsu está sendo lapidado pelo Mestre Reviravolta. Mas essa guilhotina é daquele cara que está ali sentado. Juninho. Mestre. Ricardo Pereira. Ao ar. Hoje jiu-jitsu. Juninho. Lá de Bauru. Melhor jiu-jitsu de Bauru. Pode ter certeza galera. Ano que vem tem mais e ele lá fora. Com fé em Deus. Hoje eu vou ser colega. Com fé em Deus. Valide. Pode ligar. Alô Daniel White. Look for me please. Hey.